Olá pessoal, meu nome é Nathalie aqui em São Paulo e eu estou aqui para agradecer a escola International Education Academy por terem isolado uma bolsa de impressão para que eu viesse estudar em Dublin, na Irlanda. Estou aqui com a carta de matrícula em mão para mostrar que de fato eu estou matriculada na International Education Academy e eu gostaria de agradecer a diretora e eu tirei por José Amaral por terem acreditar em mim e terem me proporcionado essa oportunidade através dessa bolsa. Na verdade eu já tinha o dinheiro da carta de mim em mão e o dinheiro para mim mantém em Dublin, que são 3 mil euros. O que me faltava era uma escola boa, de qualidade de ensino e que viesse acrescentar o meu currículo. Foi quando a International Education Academy me ofereceu uma bolsa de impressão para estar estando. Aqui está a Nathalie, Nathalie Gabrielli de Campos Castro e a assinatura da diretora Celina McInnes, que comprovam a veracidade de que eu já estou matriculada em Dublin, na escola. Eu gostaria de agradecer a todos e dizer que eu estou chegando e em breve nos veremos distantes. Até logo. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.